Já em clima de festa junina, Gaspazinho da Bahia na pisadinha moral. Empurra o nosso soco! Vai! Simbora, meu rei! Gaspazinho da Bahia, né? Bora! Simbora, vai lançar! Gaspazinho da Bahia na pisadinha moral! A culpa é de Gil Carruval! Chora! Era a docinha do macaco que eu vou te tacar O taco, de taco, de taco, taco Na docinha do macaco Vai em cima, vai embaixo Para um lado e para o outro De taco, de novo Tic tac, tit tac, tit tac! Tic tac, tit tac 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 Simbora, vai lançar, meu rei! Aqui a pisadinha moral do Gaspazinho da Bahia, hein? Uh, cuy! TV Cidade Verde, é tudo nosso E é na dancinha do macaco que eu vou te tacar O taco, te taco, te taco, na dancinha do macaco Vai em cima, vai embaixo Para um lado e para o outro O taco, te taco, te taco O taco que eu vou te tacar O taco que eu vou te tacar O taco que eu vou te tacar O mega bolso Sembora, meu, rei! Vai em solidão Cidade Verde A TV E burro o sonro do Gaspazinho na Bahia, hein! A pesadinha moral Aqui é o Gaspazinho da Bahia, bebê